A doença de Parkinson Viver com doença de Parkinson pode ser difícil. Mas um simples clique pode fazer toda a diferença. Esta doença pode enfraquecer a voz. Mas com a ajuda pode continuar a fazer-se ouvir. Por vezes a doença de Parkinson pode achá-lo mais em baixo. Mas com persistência pode levantar-se novamente. Há dias bons e dias menos bons. Mas com a companhia certa e um desafio interessante, tudo parecerá melhor. Visite agora o website Bialqibaton para se manter saudável, ativo e positivo vivendo com doença de Parkinson. Continue em frente connosco. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos à sexta sessão do ciclo de conversas online sobre doença de Parkinson. E, em primeiro lugar, um obrigado a Bialq pelo apoio neste ciclo de conversas que já vamos na sexta sessão. E um obrigado à doutora Filomena Sousa que está aqui hoje comigo. A ideia hoje é falar de ser uma conversa tranquila entre colegas que se dedicam a esta área e que seguem doentes com doença de Parkinson. E hoje vamos falar de uma área que é uma área das comorbilidades da doença e que envolve colegas da área da psiquiatria, da psicologia e de outras áreas. A doutora Filomena Sousa é psicóloga do Hospital de Santa Maria e também no campus neurológico e tirou hoje aqui um sábado, um bocadinho do sábado, para vir aqui conversar connosco. O título da nossa conversa hoje é A Tristeza e a Ansiedade Fazem Parte da Doença de Parkinson. E a minha pergunta é o título da sessão. A Tristeza e a Ansiedade Fazem, de facto, Parte da Doença de Parkinson ou não? Filomena. Boa tarde, professora. Isto também já obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Sim, de facto fazem. Embora haja aqui uma grande variabilidade em termos de literatura, de acordo com outras generalidades de amostras, com a definição dos conceitos, com os próprios locais de recolha, a verdade é que na sua maioria os estudos, de facto, indicam que cerca de 40% a 50% das doenças de Parkinson apresentam sintomas de ansiedade e depressão. Portanto, sim, há uma elevada prevalência. É assim, quem estuda nestas áreas sabe que isto é frequente, ou seja, quando olhamos para os estudos científicos é frequente e vemos, de facto, esses números. 40% a 50% dos doentes têm critérios de depressão e critérios de ansiedade. Porquê é que os médicos, incluindo os neurologistas em que eu me incluo, não prestamos assim grande atenção, não é? Porque há uma coisa interessante em que nós próprios somos confrontados com a nossa, se calhar, inaptidão para diagnosticar. Às vezes participamos em estudos e, quando formalmente temos que avaliar a depressão e a ansiedade, acabamos por registar lá, os doentes têm critérios. Mas depois vamos ver e não os estamos a tratar. Portanto, nós às vezes somos confrontados com esta, no fundo, os doentes têm problemas, de facto têm critérios, mas depois não os tratamos. O que é que se passa na cabeça dos médicos, ou das pessoas, ou dos familiares, para acabarmos a não diagnosticar estas doenças? Portanto, é que esta dualidade é porque, de facto, o parque de sangue acaba por ser uma doença de movimento, não é? O foco é muito centrado na parte motora e, portanto, há aqui um descuido para esta parte menos visível, do ponto de vista somático e motor, e para estes sintomas, então, não todos os sintomas mais psicológicos de ansiedade e depressão. Embora, de facto, façam parte e cursem a par. O problema geral nosso, da população portuguesa, ou se calhar da população mundial, de desvalorizar-nos destes sintomas ditos psicológicos, não é? É por causa do Parkinson ou, de facto, a tristeza da depressão ou depressão e da ansiedade? Entendi-me as duas coisas. Ou seja, há ainda um estigma associado à depressão e, sem dúvida, não só dos profissionais de saúde, mas da população em geral. E, portanto, até o próprio evento... O Parkinson tem a tendência para relatar o sintoma de energia depressiva ao próprio profissional de saúde. Logo aí, a autorização. A outra pergunta que me pudesse fazer é que as pessoas ficam tristes e ansiosas porque estão doentes? Ou seja, eu tenho uma doença que tem este mal, onde eu fico ansioso e triste por isso? Ou isto faz mesmo parte da doença e é um sintoma como o tremor ou como as alterações do andar ou como outras coisas que nós associamos mais facilmente à doença? Agora, se por um lado, de facto, está a fazer a doença crónica, está a fazer a doença crónica, está aqui um período de ajustamento e que a pessoa reage com tristeza, com revolta, que eu faça aqui uma condição de saúde saudável, com uma condição de doente, que eu tenho que fazer um luto e que eu quero a sua saúde prévia para premiar-se no futuro com limitações, com perdas de capacidades, com... Perceber que está a poder que lhes ajude a dizer que não luto de preparação para este futuro, isto gera uma condição de ansiedade e depressão, isto é o que acontece com outras nossas fábricas, mas a verdade é que no parque que sempre existe, acontece com mais prevalência, em outras vezes podem trabalhar muito diretamente, ou seja, mais porque... Além disso, acontece muitas vezes, não é previamente ao desenvolvimento da própria... dos próprios sintomas motor, ou seja, cerca de 25% dos doentes que atentam, têm sintomas de ansiedade, que são, antes do próprio exemplo, ao mesmo tempo, a gente não tem um motor. Esse aspecto é interessantíssimo, porque é uma... Há aquela coisa recente, há uma descoberta recente deste conhecimento da doença, que é algumas destas alterações anímicas, antes de terem o início dos sintomas motor, e às vezes por 10, e aqui é que está aí, todas as pessoas que estão tímidas ou tristes, nós começámos a pensar que elas podem ter pressa no parque, nós não podemos aparecer a dizer isto na televisão, porque toda a gente deixaria que ia ter pressa no parque, mas de facto é... Aumentar a acionada para o passar geral. Aumentar, não sabendo nós, quem de facto vai desenvolver. Mas agora eu posso partilhar aqui a parte neurológica, que é, nós hoje sabemos que as pessoas que têm, que estão animicamente menos bem, mais intimidas, têm uma diminuição do olhado, têm prisão de venda, ou seja, têm obstrução, e têm algumas alterações do sonho, não é se estas coisas se conjugaram, nós sabemos que têm um risco maior de 10, de 15 anos depois, porque devemos desenvolver a doença de Parkinson, e eu diria, é uma das estratégias que nós estamos a usar, para identificar as pessoas em risco, para eventualmente até registrar estes medicamentos novos, que nós temos, e que esperamos que daqui a poucos anos, possam vir de facto a atrasar o aparecimento da doença. Portanto, estas alterações psicológicas, psiquiátricas, estão a ser usadas também para identificar pessoas em risco, que é um aspecto interessante. Outra pergunta que tenho, é saber, esta ansiedade e esta depressão, ou esta tristeza que aparece na Mersa de Parkinson, é igual à depressão, ou à tristeza de quem tem 40 anos, tem um problema muito trabalho, ou tem um problema pessoal, portanto, manifesta-se da mesma forma, ou a reforma como a ansiedade e a depressão, em algo em que a nossa parte vai acontecer, é diferente. Também há aqui algumas coisas, algumas nuances, e o que também dificultam, muitas vezes, o próprio diagnóstico da depressão. De facto, enquanto na população geral, a depressão está mais centrada num ponto depressivo, em uma geração de culpa, de ruína, de autoestima, nas ruas de Parkinson. Há também um humor depressivo, sim, a tristeza, a irritabilidade, mas, está muito mais centrada na anatomia, na perda de interesse, por exemplo, nas coisas de motivação, através de uma baixa de energia, muitas vezes, até a confundir, também, a dificuldade de diagnóstico. Ou, a outra hora, a previsão de fadiga, a cansaço. Ou com os sintomas do Parkinson. E, portanto, às vezes, as duas coisas dificultam o diagnóstico uma da outra, não sei? Eu acho que isso vem também justificar porque é que é difícil de diagnosticar a pressão e a ansiedade nos membros de condensão de Parkinson. Exatamente. Há esta... esta semelhança de sintomas somáticos, não é? Portanto, por um lado, o facto de alguns sintomas da depressão, se assinarem ao Parkinson, muitas vezes, estão enquadrados no Parkinson, não estão valorizados como sintomas depressivos. Por outro lado, como muitas vezes são pródumas da própria doença, estão diagnosticados com depressão e dificultam o próprio diagnóstico de Parkinson. Eu vou tentar aqui usar as expressões que nos membros de condensão estão mais lentos. E as pessoas, as pessoas deprimidas também ficam mais lentas, não é? Só se o pensamento fica mais lento, todo o componente motor também fica mais lento. E se calhar não é fácil separar uma coisa da outra, o que ainda torna mais difícil de alguma forma conseguirmos reconhecer e identificar estes problemas. Quem acha que sequer se são os doentes, são os familiares, são os cuidados, quem é que ajudá-lo, ajuda os profissionais de saúde a reconhecer estes problemas? É o próprio doente, são os familiares que são os doentes? Os doentes que são os doentes. Mas está contado a dizer só cerca de um porcento é que acaba por admitir isto, muito homem, porque tido uma por vergonha, normalmente, são mais os familiares que notam que os doentes estão diferentes. Notam que estão mais isolados, com menos vontade de participar de atividades familiares, com menos interesse das coisas, com menos vontade de exercício físico, com menos energia, mais irritáveis, e muitas vezes também é que o acompanhamento, disfunção familiar que alerta... A hipertabilidade pode ser um sinal depressão. Irritabilidade pode ser um sinal depressão. Muitas vezes não é percebida, a pessoa está mais agressiva, não é associada com os doentes. Ou até, pronto, está irritado porque pela própria doença, está a parte mais depressiva, mas não no sentido clínico, está deprimido, mas com uma coisa de ajustamento, sem ser valorizado para mascarar um quadro depressivo. Há uma outra coisa que os médicos se percebem e as pessoas não referem porque acham que isto não faz parte da doença. Portanto, no momento da consulta acham que realmente só para discutir os sintomas que todas as narrativas que têm agora nas atórias. Portanto, aquilo que se acha que não tem a ver muitas vezes não é trazido à conversa, portanto, com os profissionais de saúde, aos medicamentos, aos psicólogos, aos médicos, obviamente, trazerem isso à conversa. Nós pedimos a próxima... Faz parte até antecipar e perguntar se os próprios familiares mesmo sabendo que está diferente tem algum... Com o outro. Exatamente. E achar que estão a ser pesados na consulta em cada referência. Ou não dizem na presença do cliente. Exatamente. Porque acham que o jorão expor a algum fator de desconforto adicional. Pois não, com quem não está. Não é importante recolher a informação de todos, às vezes, mesmo fora do momento da consulta e saber ouvir os familiares quando eles nos pedem para falar um bocadinho do momento ou para falar ou nos contactam e, portanto, valorizar esses aspectos que são, de facto, importantes. Posso fazer aqui um comentário também um bocadinho neurológico porque, na maior parte destes problemas que surgem associados à doença, eles vão agravando na medida que a doença vai para o vídeo. A ansiedade e a depressão não é tanto assim. Às vezes, até são mais graves nas fases mais iniciais. Portanto, habitualmente, nós estamos desabituados a que estas coisas agravem na medida que a doença avança. Dizia que a ansiedade e a depressão podem ser um bocadinho diferentes. Posso também partilhar, que, obviamente, a importância de investigar e tratar-vos. Estão com os tratamentos farmacológicos que nós usamos muito por estrapulação da forma como tratamos a depressão e a ansiedade, mesmo em doentes que não têm doença. Dizer que não temos muitos estudos que nos digam exatamente quais são os melhores ansiolíticos ou quais são os melhores antipestidos. Temos alguns que, obviamente, há alguns que são os de primeira linha em termos de calo com estudos, mas não existem muitos. O que nós fazemos é um bocadinho de ver quais é que funcionam fora do contexto da doença de vaca e depois acabamos de fazer algumas tratuações. Quais são os tratamentos farmacológicos ou melhor? Primeiro, estes doentes devem ser referenciados para um psiquiatra ou para um psicólogo ou quais é que devem ser diferenciados. Como estava a dizer, a ansiedade e a pressão têm aqui uma distribuição imodal. Nessa fase, como estás em início, muitas vezes até ao prévio para o que eu digo, nós temos que com a linha rasa inicial de ajustamento à doença e depois, como estava a falar, em uma fase mais avançada também pelo treinamento cognitivo e pelas organizações computadoras. Mas, normalmente, isto não é uma diferença em relação à população geral, normalmente, uma opção de pressões major, uma opção mais ligeira e, portanto, os psicólogos e os psiquiatras nem sempre, é um tipo de diferente, mas o perfil habitual daqueles quadros graves que as pessoas habitualmente referenciam ou para um psicólogo ou para um psiquiatra. Portanto, isso não é. Há um não referenciado e, infelizmente, referenciado para o que vamos a fazer bem ou não. Lá está. Para a parte psicológica, pode ser benéfico referenciar por várias coisas. Mesmo que a depressão não seja uma pressão major, há reações de ajustamento que nós podemos favorecer, mas na parte inicial do diagnóstico é, de facto, difícil. A pessoa ir a algumas emoções que surgem de um diagnóstico e perspectivar-se no futuro e conseguir também ter este ajuste com a família e tudo isso pode ser facilitado em uma intervenção psicológica e também promover as estratégias saudáveis, de meditação ao exercício físico, de adição à terapêutica. Isso pode ser favorecido com o comportamento psicológico. Quando as relações estão um bocadinho mais moderadas com as frutuações motores, com os momentos da medicação, que também há alguns dos momentos mais de ansiedade essencialmente pelo descontrole dos sintomas motores e com a sensação de impotência, ter gente até com alguma disforia, também poderá ser útil, pode-se trabalhar num acompanhamento psicológico, e sem ser propriamente o quadro de depressão barra, mas, tanto, nesta parte mais de ajustamento e de ajuda na gestão sintomática, poderá ser benéfico. A forma como nós fizemos alguém conversa e pode deliscar um bocadinho a psicológica seguir, não é? é como está em Brasília. E agora acho que é muito difícil e os profissionais de saúde devem estar preparados para uma geração de voltas, de volta. Agora faço aqui uma autocrítica, não é só responsável por formar médicos e não regularmente e não sei de facto se a forma que, seguramente temos discos que isso é ensinado, mas se calhar não temos um enfoque no vivo no momento e se temos hoje para ter a própria progressão da doença para o mercado. Exatamente, tem mais impacto que se imagina tem impacto no momento com o tipo de reação que a pessoa traga, no momento e tem impacto como está a dizer é a impulsa e o ajustamento porque não é difícil que seja de uma forma muito traumática seguramente vai dificultar também o processo de... a pessoa vai dissociar vai dificultar o processo de adaptação e ajustamento. Agora é com os médicos que nos estão ouvindo como é que temos... é curioso que na área dão um controle de justiça. Sim. Eu acho que os médicos têm a clara noção de dizer a alguém que tem um cânico é uma coisa que deve ser bem feita. Se talhar não falou de dizer a alguém que tem uma doença de um outro quadro que se calhar não é associado infelizmente é uma doença que encurta a vida ou que tenha a ciência e a ciência e a viabilidade é uma doença que devemos fazer. Se não tem mais notícias não é fácil mas como estávamos a dizer tem muito impacto deve ser sempre sempre com verdade com honestidade num ambiente tranquilo com uma figura de referência ou seja se a pessoa deve estar com um ambiente melhor e não só porque são de suporte emocional mas também porque a pessoa está muito ansiosa e vai ver a informação que não vai ser processada portanto estar alguém presente poderá depois ajudar a rever a informação que vai ser mantida e depois de uma forma grande baú eu gosto de brincar com a andada do lugar que está em cima do atilhado se vai dizer o lugar está em cima do atilhado depois põe uma telha e depois alguém vai buscar e teve uma série de incidentes que vai acontecer quando o que se quer transmitir depois é que ah vão morrer ouve e na verdade é que um bocadinho assim isto é uma caricatura mas um bocadinho verdadeável ou seja ser tentado não se tem sentido bem portanto por causa destes sintomas pequenos visões anestrais já temos visto que o destes resultados a pessoa vai se preparando que vai vir ali uma má notícia de alguma forma e depois muitas pessoas já sabem e se calhar há um aspecto tanto menor provavelmente anteciparmos o que é que o doente ou que a família ou quem estava lá de alguma forma já suspeita e às vezes a gente me perguntou assim o que é que acha que de alguma forma suspeita não há que ir precisando bem ou isso já vem com investigações prévias e portanto sim e aí até pode ser uma situação ao contrário de alívio porque as pessoas suspeitam mas ainda não houve uma validação e que nessas casas outras muitas até se calhar sim a comunicação de diagnóstico por outro lado tem esse cartório de perfil de um ciclo é muito frequente porque de facto não é um diagnóstico fácil e há muito isso que está a dizer essa ocura exaustiva quando chega de facto a um diagnóstico não ter vida a isto há uma sensação de dívida e depois a gente espera que a pessoa para transmitir a informação já é assim que eu vou fazer momentos de pausa para ver se a pessoa está a perceber o que está a ser livre porque há sempre este risco que motivam a doença as pessoas associadas elas estão a ser percebendo se a pessoa está a entender o que está a pedir se tem alguma dúvida antes de avançar para mais informação e depois ter sempre a informação essencial fazer um compasso de espera e esperar que a pessoa faça perguntas nós não estamos preparados psicologicamente ao mesmo tempo ao mesmo tempo e aquilo é que a disponibilidade é haver um segundo momento que é o desejabilidade daquela empresa isso a uma certa altura já não é útil a pessoa já dissociou já não está a evitar vem da intenção tudo mais vale esperar e ver a pessoa depois faz e marcar uma consulta para breve para ver o que é que o corpo desapareceu nas questões depois da igreja porta para num segundo momento a conversa é continuar o processo não terminar a teoria a teoria é mesmo importante e é cada vez mais importante até porque nós sabemos que a pessoa não continua a ter que comem-se aquela progressão da doença que é uma coisa dissimida portanto é um momento chave é um momento de facto muito chave em relação a profissionais sobre doentes e profissionais isso é muito traumático e as pessoas ficam lá mas depois não tratam de novo para além da perda da possibilidade de continuar a ajudar na prática há uma ligação que se perde e portanto aquela pessoa que podia ser ajudada aquela pessoa que podia ser um outro projeto falou na questão de comunicar com o alain ao lado dá-me a porta aqui para quem cuida entre os familiares e a pergunta é mesmo e os familiares e os cuidadores não ficam ansiosos e por isso não? Sim como todos também passam por essa reação de ajustamento também tem que fazer o luto que o familiar estimulam para alguém que eles falam que vão perder a capacidade de restaurar uma pessoa diferente tem para alguma informação não sabe exatamente o que é que vai acontecer que forma que isso lhes vai tocar ainda ficam muito perdidos muito confusos muito ansiosos obviamente e é importante estar atentos porque nós sabemos que foi a evolução da doença de Parkinson por causa dos motores de dependência e incapacidade de motor que eles mais estavam a mais seriam que estão muito interferidos como é que nós podemos ajudar é curioso há tempo falámos que há problemas que os doentes não referem porque acham que não faz parte da guerra da doença os doentes não falam sobre essa discussão ou não falam sobre a prisão doente porque acham que eles não vão acompanhar a área com o Parkinson mas em relação aos purgadores passa-se a mesma coisa que nem nós estamos a ver naquela que se for a falar tudo bem e o purgador é assim uma figura comum e a pergunta é de facto se vamos ver existe uma consulta da plural do purgador como é que nós podemos ajudar formalmente qual é que deve ser a nossa atenção aos purgadores também ser chamados a ser acompanhados como os doentes podemos estar atentos podemos falar com eles em outros momentos qual é que deve ser a nossa amplitude para trazermos um programa para vos ajudar sabendo que de facto com a evolução da doença vai ser que se a única parte dos cuidados são os familiares e acabam por se ficar quase exclusivamente com a evolução da doença a tarefa de cuidar e a maior dessa consciência eles porque os cuidados ainda não têm muitas vezes um limite inicial isto vai ser continuado e exigente para veni-los e disponibilizar logo até alguma dúvida até alguns tempos deste tipo de polo isto em algum momento está com o que para ver e todo mundo não vai logo recorrer mas ter a informação que existe este tipo de suporte e de apoio e que poderá ser importante e que isto também nos vai tocar a eles é importante estamos a começar a receber aqui questões cada vez tenho aqui uma questão que já vou trazer que já não vou aqui formular mas aproveito este momento para quem não quiser tocar questões eu tomo nota e vamos discutir e vamos discutir daqui a pouco e a pergunta é que doença é essa do criador não os criadores ficam doentes ficam doentes com o que é a ansiedade é a fadiga é a exaustão é a paronauta é o nome da moada hoje em dia não é que doença é esta isto tem um nome podemos dar um nome mas ficam doentes de várias formas ficam doentes fisicamente é uma maior generalidade para ficar fisicamente não é pelo lado de cuidar mas é pela exigência do lado de cuidar ou seja cuidar menos muitas vezes para esta educação em pleno quase como a doença mas há momentos colem pior isto temos aqui alguma generalidade também biológica portanto estão sujeitos a mais doenças agudas e crónicas e não há muitas das particularizações porque ficam doentes mesmo do ponto de vista físico e depois de facto com a maior dependência da maior exigência de cuidados com a maior dependência do movimento dos fitos nos motores há também uma maior sobrecarga e também este risco de burnout principalmente quando o familiar é para aplicar estudo de o zé para compartilhar as funções com outros cuidadores medicinarem ao risco de burnout há ainda também principalmente na fase inicial o risco de os próprios poderem deprimir porque também ficam confusos como estamos dentro de nós não são tiros em atenção porque a prioridade é o doente quando veem que a sua vida é um bocadinho virada em tantos anos porque eles mudam ritmos mudam hábitos também habitualmente eles próprios sofrerem de ansiedade depressão eu trago aqui um elemento que tem a ver com a doença de Parkinson que é sendo uma doença que se me interessa acima dos superiores e boas com a população desta geração de 60 anos 70 anos o companheiro mulher é do mesmo proprietário portanto a idade infelizmente é um pato de vir por muitas dessas doenças que podem conversar com perda da autonomia portanto é uma uma conjugação de fatores difícil a outra espera é que ganham os filhos numa fase diria de termito profissional portanto a disponibilidade é limitada para apresentar que uma conjugação de fatores não ajuda eu não sei sempre para ter estas doenças aos 30 ou aos 40 mas ao longo de ter um cônjuge que também tem alimentações físicas acaba por não ajudar não sei se isto de alguma forma tem algum ano eu senti que não são capazes também gostar o que desejariam e ficam também mais denorados as próprias doenças físicas e os próprios físicos depois lidam com decisões de vida de ciclo de vida que tem a ver com a institucionalização dos pais uma das perguntas que nós temos que responder sem dever responder porque talvez não nos compreem a tomar decisão das próprias físicas mas nós continuamos a formar e contextualizarem institucionalizar ou não institucional alguém que teve a sua autonomia e isso causa uma grande uma grande uma grande grande de sufrimento eu faço aqui um intervalo portanto a pergunta é se é possível prevenir portanto a pergunta é é possível prevenir a depressão na doença de Parkinson se é para o doente não? para o doente é possível embora faça parte como estávamos a dizer em parte seja um sintoma da doença de Parkinson eu acho que o facto de estarmos mais conscientes para isto podem-nos pelo menos alertar para um diagnóstico precoce e tomarmos medidas atempadamente para a doença em um situação mais grave e com impacto na qualidade de vida porque a verdade é esta temos a ideia de que a própria ansiedade depressão tem mais impacto na qualidade de vida relatada para os sintomas motores portanto sim é mesmo importante e é aqui um aspecto que eu trago é nós todos médicos estamos muito treinados a tratar e a seguir os sintomas motores e aqui o que eu me refiro é alguém que acorda e está mais lento toma a medicação fica mais ágil depois um bocadinho do almoço o efeito da medicação começa a passar fica mais parado depois volta a tomar a medicação do almoço passado um bocadinho volta a estar melhor quando tem este ciclo do horário dos sintomas ficar mais ágil depois passadas duas ou três horas o efeito passa acontece muitas vezes da mesma forma que a estas flutuações da mobilidade também existem flutuações da parte anônica e não estamos todos igualmente preparados para diagnosticar dar aqui um exemplo é frequente quando toma a medicação a duas da tarde depois chega ali às cinco da tarde começa a ficar pior muitas vezes fica pior da ansiedade os sintomas vão entrar em tempo fica mais angustiado e isto tem a ver com as flutuações que tem a ver com a medicação não são as flutuações mentiras não tem a ver com o tremor e com o andar porquê que eu digo isto digo isto porque ao menos compete aos médicos e aos enfermeiros e aos psicólogos e aos psiquiatras fazer as perguntas certas para perceber desta flutuação mas às vezes estão nos explicados portanto é importante que os próprios doentes e os familiares e quem cuida faço esse alerta que é se calhar essa angústia ou essa ansiedade tem a mesma visão pela qual treino mais a esta hora não portanto temos que ser aqui um bocadinho um bocadinho perspicados é uma coisa é uma coisa que podemos nos dar uma reunião depois de prevenir e preparar as pessoas para elas saberem com a evolução da doença sendo isso um efeito secundário da medicação para todos estarem preparados para que isso possa acontecer e tentámos ajudar com a adversidade de relaxamento para que algum controle é um melhor conhecimento do fenómeno que ajuda a prevenção da parte se nós sabermos o que é que está a acontecer podemos mais preparar para a sensação de impotência e falta de controle faz assim a ansiedade escalar mas a doença é difícil não porque essas flutuações que eu estou aqui a descrever são as flutuações previzíveis a pessoa toma um cimento ao fim de meia hora está melhor depois está melhor durante duas horas depois começa a ficar pior o que acontece às vezes é que essas flutuações são imprevisíveis mas a pessoa está muito bem depende de um segundo para o outro fica muito mal pode ficar muito mal a ter um episódio de grande ansiedade mas eu diria ajudando aqui a pergunta se podemos prevenir a depressão acho que sabermos que a depressão faz parte da doença se for possível é terapêutico descrevermos estes sintomas aos profissionais de saúde se for possível é terapêutico e ajuda a aprovar do ponto de terapêutico para dizer que se trata nós temos estratégias que é o ponto de psicológico que é o ponto de farmacológico para tratar realmente uma pergunta mais difícil esta é um bocadinho mais difícil porque é a minha mãe cuida do meu pai 24 horas por dia há muitos anos não aceita colocar o meu pai no bar o que aconselham para evitar que fique ela doente não sei o que é difícil mas o meu pai está filmando é uma pergunta difícil é uma pergunta eu diria é uma situação frequente que é quem cuida tem este grau de dependência e de devoção não é cuidar é aqui é um dilema entre isto causa-nos do bem se altera a nossa vida e altera as maldas bocinhas esta senhora deixou de poder de marchar com as minhas ou a missa ou o que eram as suas bocinhas habituais estou aqui a usá-la como exemplo em termos de modo da situação e por outro lado há uma exigência enorme que ela vai exaltando e a canção e a pergunta é o que é que nós aconselhamos a fazer para que esta senhora fique doente fique doente fique doente fique mais doente se calhar você não é justo se calhar já haverá alguns sintomas de doença o que é que respondemos a esta filha é muito frequente e é para um lado o próprio doente também que é muita dificuldade aceitar o tipo de ajudas também é frequente saber que é o tipo de cuidadores e as pessoas acham que estão a trair os familiares se os contrariarem de alguma forma às instituições ou ao tipo de cuidadores e por outro lado eles sentem que têm esta obrigação moral que é a ideia de estar na saúde e na doença não é uma coisa que as pessoas portam a saúde e na doença portanto eu vou estar a falhar com este compromisso foi isto que eu me comprometi e portanto é um bocadinho é muito importante encoderar as pessoas com não estão a amar menos se aceitarem outro tipo de ajuda tanto pelo contrário porque se continuarem se estivarem em exaustão não vão ser capazes de facto de cuidar da melhor forma com o risco até de é mais irritáveis de deixarem de estarem mais cansados de adormecerem ou estarem tão atentos de por alguns momentos descarregarem ter o próprio familiar sem querer se culpabilizarem portanto a ideia de que eu não estou a abandonar não estou a deixar não estou a não cumprir o meu papel enquanto familiar enquanto amor ou familiar mas pelo contrário é um hábito de amor com certo sofrimento que isto me causa eu consegui reconhecer que isto não é um limite e portanto se eu cuidar ou se eu realmente ajudo aqui a cuidar eu vou estar a cuidar melhor permitir ao portar de me viciar também disto eu posso aqui acrescentar que esta é uma pergunta muito frequente que nos é colocada e a primeira eu diria a maior sensatez é que nós nunca nos conseguimos recorrer um papel nem desta filha nem desta mãe nem da mulher nem do marido das jovens que nós sim portanto temos de ter esta honestidade intelectual nós podemos tentar ajudar com a responsabilidade mas não somos nós a viver daquela situação e isto é importante porque às vezes nós atrevemos a sugerir coisas acho eu para a qual devemos ser prudentes depois cuidar é isto mesmo cuidar é esta por mais que eu faça ou sempre achar que estou a fazer há quem não me envia mas por outro lado isto obviamente altera a minha vida e faz-me sofrer e obviamente isto é um aspecto que é um aspecto algo menos agradável que deve ser partilhado é que eu refiro nada disto não é? se levar ao extremo este hábito de cuidar e se ficar bem deixa de conseguir ajudar é pior para o marido e é pior para afirar às vezes os profissionais de saúde podem ajudar com uma coisa tão simples quanto dizer eu sou testemunha deste cuidado portanto eu ao longo destes anos sou testemunha quanto cuidadores têm em si e valorizo isto portanto aquilo que fazem não é por bom senso eu sei que está bem não é? porque eu não me engano e a gente já faz um processo mas há um aspecto de conforto importante que às vezes nos esquecem de dizer que nós somos testemunha quanto aquela família de facto é cuidadosa apesar da doença de morrer e apesar da tristeza de doença e apesar da doença mas de facto eu acho que essas horas há uma ou duas horas de afastamento mesmo que possa haver intercorrência naquele período acho que é o único e neste momento se calhar o melhor acto de amor que tenho é poder aceitar a ajuda às vezes também dizer isto para você não sentir culpa das aulas mas tem de ser uma coisa muito gradual e percebendo uma pessoa se sente de fato entrando com pequenos passos então porque tem essa sensação de dever eu tenho que portanto aquela meia hora ou uma hora de afastamento é sentida como uma coisa indevida e que não deveria acontecer de todo faz todo o sentido a outra questão é a institucionalização se tiver que acontecer tem que ser aceita como uma intervenção terapêutica e não como digamos como terminar um ciclo de cuidados ou como uma desilusão ou como um estragaço porque é muitas vezes cuidar felizmente a maior parte dos eventos que vivem a sua vida sem uma grande perda de autonomia e não é necessário este instituto de alimentação mas há formas mais graves em que esta perda de autonomia leva que eu digo que é preciso quase um exército em casa para a família conseguir estar todos os cuidados de facto institutos de alimentação eu diria que é algo que faz sentido que às vezes é um benefício do mas de facto desta na nossa cultura a instituição é encarada como uma 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 concorda com esta isso é muitas vezes dito e nesse momento da falta é mesmo que você fez tudo até o momento tudo que é possível e agora é mesmo só porque já não está e acontecem coisas mesmo quando os ventos são institutos mas até agora mesmo por causa da pandemia usada eles mudaram nas situações em que alguém é institucionalizar um familiar e mesmo assim o cuidado do próximo continua a estar lá todos os dias aquelas horas e é isso que eu ia dizer mesmo poder permitir nem estar assim que a pessoa possa vir e ter alguns cuidados é essencial também nesta fase de transição não, não, não perfeitamente perfeitamente outra pergunta o meu pai tem a conversa de Parkinson há 20 anos nos últimos meses deixou de querer sair de casa devo insistir ou devo deixar outra pergunta difícil de falar passo-lhe a pergunta isto é muito esta devemos esta é uma questão de o doente sair de casa não é? não querer sair de casa e é importante sair de casa é importante socializar é importante caminhar é importante mexer-se isso aplica-se a muitas situações que têm a ver com a entidade física com a socialização devemos ceder ou devemos insistir e é importante perceber o que é que está por trás dessa recusa pode ser estas manifestações da apatia pode ser estas manifestações ou seja uma parte mais depressiva de fato não tem motivação para de iniciativa de ação ou pode ser vergonha às vezes no confronto com a parte social ou pode ser significar de fato demasiado esforço físico de perceber o que é que está por trás para perceber qual é a melhor forma de intervir se é com um controle sintomático se é com ajuda psicológica se é com ajuda mais farmacológica mas eu diria não devemos excluir totalmente a necessidade de termos de insistir um pouco porque às vezes há uma barreira inicial e o que é que compre não é principalmente essas questões tem mais a ver com a parte da apatia sim há uma indiferença que faz com que as pessoas não tomem a decisão de ir mas depois gostam não é depois copem qual é exatamente a situação que as tentámos também acho que é uma boa sustentão de facto tentar perceber e em função da causa depois tentámos ajudar da melhor forma o bom senso acaba a perceber que as pessoas têm um bom senso natural que não deve ser desvalorizado e muitas vezes há situações que levam até a alguma conflitualidade às vezes o insistir leva a um agravamento da irritabilidade e da agressividade como é que vamos fazer nesse caso? e isso também muitas das coisas que os procuradores muitas vezes nos trazem que é a parte difícil tem a ver com da recusa da insistência leva a um agravamento da irritabilidade pois não tem-se culpabilizado como é que temos que fazer? é não insistir muito neste sentido se a coisa está escalada não vale a pena continuar dar um tempo fazer uma pausa e depois tentar percebê-las mais uma vez quando as coisas estão mais tranquilos o motivo de recusa e tentar sempre constrater as alternativas não queres agora mas então vamos fazer qualquer coisa que a pessoa gosta e a seguir vamos vamos a bike fazer uma caminhada e ir fazendo aqui uma negociação que não é fácil eu fico contente que as duas recomendações vão na linha de que eu fico me enganar e dizer que é um bocadinho obviamente insistirmos um bocadinho mas depois não vale a pena tomar aquilo que eu volto a Ana e voltar mais tarde e tentar encontrar outros grupos muito bem estamos a chegar aqui um bocadinho ao fim da nossa congresso portanto quem quiser colocar questões são ainda bem vindas eu trazê-las aqui à discussão mas um bocadinho aqui para terminar mas é uma pergunta muito geral que é com isto tudo que estamos aqui a falar que é manifestações psicológicas emocionais que muitas vezes desvalorizamos quais é que são as medidas gerais não é? como é que isto é quase não tem a ver com a coisa que são as medidas gerais que devemos em termos de adotar para estarmos mais preparados para lidar com as situações de desconforto seja como doentes seja como remunerar seja como doentes são bocadinhas regras obviamente da atividade física sabemos que é importante mas será que há algum fundamentário algum treino que possamos fazer para estarmos mais preparados para este tipo de situações em relação ao ao doente como estamos a falar e o facto de teres consciência que é frequente incluir isto no plano tratamento e nos estamos questionando para tratar precocemente é na ideia de que o parnauto do cuidador está associado de facto aos sintomas motoras à gravidade da doença mas está essencialmente associado à depressão do atrevimento cognitivo o que tem mais impacto as variáveis vai ficar por ter mais impacto no cuidador é de facto das medidas psicológicas e portanto se tivermos um doente que está como estávamos a falar de instituições semáticas se as consultoras cursam com os ministros as psicológicas que está equilibrado desde o ponto de vista será menor peso para o cuidador portanto deste por um lado e por outro lado estarmos atentos ao cuidador também nas nossas consultas disponibilizámos logo o que podemos oferecer para que saibam que pode recorrer em qualquer altura e reunimos mas é onde está Muito obrigado Filiveno eu vou tentar fazer aqui um resumo o facto de estarmos aqui a falar de ansiedade e depressão de tristeza sobre os psicólogos que é um ano de ajuda porque traz permite que todos nos lembremos que isto faz parte da doença que é frequente eu acho que quem assistir a esta conversa numa próxima consulta está mais preparado para trazer a discussão a estes asferas que muitas vezes são desvalorizantes depois dizer que são problemas tratáveis tratáveis que é do ponto de vista farmacológica que é do ponto de vista de outros tipos de abordagens não-farmacológicas que é a intervenção na área da psicologia da área da psiquiatria vai a outro tipo de apoio e dizer que mesmo as pedras que a quantidade física tem ganho e credência na abordagem para ter estes problemas que é uma coisa que se calhar é uma vez exigida há alguns anos portanto a quantidade física não é só importante para nos mantermos bem com a quantidade dos testes mentores mas também destes asperas mentais mentais e anímicos portanto o outro aspecto é de facto a colaboração dos profissionais de saúde médicos neurologistas médicos com ensino já a familiar que atrasam enfermeiros outros terapeutas e esta noção de multidisciplinaridade faz sentido acho que estes são bons problemas de facto essa multidisciplinar faz sentido as perguntas que as pessoas que estão a assistir nos colocam acho que porém devem me referir que é isto não é fácil de facto aqui reconhecer que em Portugal as estruturas de apoio para estas doenças para estas doenças crónicas para estas doenças crónicas associadas ao envelhecimento são escassos e muitas vezes a própria literacia de todos nós profissionais de saúde e das pessoas em geral nestas áreas é escassa e portanto não damos mais o suficiente para depois também melhor nos ajudar isso é um motivo de revolta muitas vezes dos cuidados a falar é fácil mas depois se sentem-se muito desamparados desamparados pelas estruturas das estruturas sociais ou de uma forma e isto e se pelo lado da literatura se diz que pode haver mais de intervenção às práticas de saúde e as habilidades precisam para isto em vez de membros psicoeducativos que possam informar os cuidadores que acham os fatores de risco que possam prevenir escocemente a lei mas é um bocadinho a desejar há uma instituição entre aqueles na teoria que nós sabemos o que devemos fazer depois é que acabamos por facultades mas eu diria que a comunidade temos essa obrigação profissionais de saúde remediados os doentes menos é porque na alguma fase da vida estão menos ágeis mas seguramente todos temos essa obrigação não é obrigado obrigado pelo menos obrigado pelo tempo para colocar aqui no sábado da tarde aproximando com este bom tempo que temos com um tempo que infelizmente é excessivo no sentido de calor aqui dizer que estas foram as sextas conversas deste ciclo conversas online sobre o ensaio de Parkinson fazemos agora um intervalo voltamos em setembro no dia 24 de setembro com outro tema em que o tema que tipo de exercício devemos fazer de alguma forma também se funde com aquilo que tiramos a discutir mas ao momento o meu foco será outro um obrigado da minha parte à professora Raquel Roussa e à Dra. Madelena Pacheco que estão nos bastidores e na produção deste ciclo de conversas e todos os sábados sempre que nós estamos aqui estão os bastidores a ajudar-nos e sem a qual não seria possível estarmos neste ciclo obrigado a todos e voltamos a encontrar-nos para estas conversas em setembro obrigado Viver com doença de Parkinson pode ser difícil mas um simples clique pode fazer toda a diferença esta doença pode enfraquecer a voz mas com a ajuda pode continuar a fazer-se ouvir por vezes a doença de Parkinson pode achá-lo mais embaixo mas com persistência pode levantar-se novamente há dias bons e dias menos bons mas com a companhia certa e um desafio interessante tudo parecerá melhor visite agora o website Bial Keep It On para se manter saudável ativo e positivo vivendo com doença de Parkinson continue em frente connosco e aí e aí e aí e aí